45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. 47. E recriar-me em teus mandamentos, que tenho amado. 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. 52. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. 55. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. 56. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. 57. O Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. 58. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração, tem piedade de mim, segundo a tua palavra. 59. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. 60. Apreicei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos. 61. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. 62. A meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. 63. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. 64. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. 66. Ensina-me bom juízo e ciência, pois creio nos teus mandamentos. 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. 68. Tu és bom e fazes bem, e ensina-me os teus estatutos. 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. 70. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recrio na tua lei. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram, ou dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. 74. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. 76. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, ou mais eu meditarei nos teus preceitos. 79. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. 80. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. 82. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra, entre mentes dizia, e quando me consolarás tu? 83. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. 84. Quantos serão os dias do teu servo? 84. Quando me farás justiça contra os que me perseguem? 85. Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. 86. Todos os teus mandamentos são verdade. 87. Com mentiras me perseguem, ou ajuda-me. 87. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. 88. A tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca.